Senhor, eu sei que Tu me souas Sei tão bem que me conheces Se me assentam, me levanto Olhe esses meus pensamentos Quem é deitado e querendo Salve todos os meus passos Antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conhece luz Senhor, eu sei que Tu me souas 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 Senhor, eu sei que Tu me souas